Bom dia, seja bem-vindo a mais um Minuto Minho, que hoje destaca a chegada do Papa a Portugal para reforçar o sonho dos peregrinos da JMJ. No seu primeiro discurso no Centro Cultural de Belém, Francisco pediu uma Europa construtora de pontes, pacificadora e com ânimo jovem. Hoje está previsto o primeiro encontro do Papa com os jovens, às 17h45, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Chamamos também a atenção para o Festival Guimarães Clássico, que dá palco aos estudantes afegãos. A quinta edição do festival promete ser a maior e mais emocionante de sempre, apresentando uma verdadeira constelação de estrelas internacionais. Já no desporto, fazemos também um destaque desta feita para o Vitória Sport Club, que joga hoje a permanência na Europa. O treinador moreno realçou que, mais do que a vitória na Eslovénia, jogar em casa com Celso, é a principal vantagem do Vitória na segunda mão, da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Grata por estar connosco. Despeço-me com um. Até amanhã, se os quiser.